Você sabia que a falta de zinco pode estar atrapalhando a sua produção de testosterona e também de espermatozoides? É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Olá, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico urologista e ambrologista. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Testo Saúde Masculina. Se você ainda é novo por aqui, conheça o nosso canal e se você gostar do nosso conteúdo, considere se inscrever aqui no nosso canal, curtir esse vídeo. O objetivo aqui é fornecer informação a respeito de saúde do homem. E a gente vai falar sobre um tema no vídeo de hoje que muita gente acaba deixando passar, que é o zinco, ou seja, um óleo elemento que participa da saúde masculina e ele é extremamente importante para as funções do nosso organismo. O zinco está relacionado a mais de 300 reações no nosso corpo. O zinco, particularmente relacionado à saúde do homem, ele vai influenciar na produção de testosterona e também na produção de espermatozoides. Então nesse vídeo eu queria te mostrar as funções do zinco, onde que a gente perde o zinco no nosso dia a dia, como que você pode fazer para aumentar o zinco no seu organismo, enfim, diversas informações você vai sair com um resumão aqui a respeito do zinco no seu organismo. Para fazer esse vídeo aqui, eu selecionei um artigo publicado aqui por brasileiros mesmo, ele é internacional, mas foi publicado aqui no Brasil, a respeito dessa função toda que o zinco oferece para o nosso organismo. Vamos começar falando a respeito principalmente dos espermatozoides aqui. Principalmente não, porque ele é importante para muitas outras coisas. Mas com relação aos espermatozoides, ele vai ser importante na produção mesmo, desde lá do comecinho até a diferenciação dos espermatozoides, e ele vai influenciar também na função desses espermatozoides. O espermatozoide tem um corpo e tem uma cauda também. Para que ele se direcione em direção ali ao óvulo e fertilize esse óvulo, ele vai precisar da atuação do zinco. Existem alguns trabalhos aqui publicados que mostram que quando se repõe o zinco, você melhora a qualidade desses espermatozoides e melhora inclusive o fluido seminal, melhora o líquido seminal. Por vezes até aumentando a quantidade do líquido seminal. Mas o zinco não é só importante, falando em termos de saúde masculina, só para a produção de espermatozoides. Ele vai ser importante também para a nossa produção de testosterona. Ele vai atuar no interior da célula, na conversão de diversos pré-hormônios, vamos dizer assim, até chegar ali na testosterona. Então ele vai participar, por exemplo, da transformação da pregnenolona em DEA. E desse DEA até a testosterona. Veja só a importância do zinco no meio intracelular. O artigo também, ele mostra que quando os pacientes têm uma baixa concentração de zinco e fazem uma reposição em torno de um a quatro meses, isso variou de acordo com cada estudo, foi observado também que houve, em alguns pacientes, uma melhora dos níveis de testosterona. Olha só que interessante, olha só até que ponto o zinco pode estar influenciando na sua saúde. Muitas vezes a gente acaba buscando informações alheias, mas o zinco pode estar influenciando na sua produção de testosterona e na sua produção de espermatozoides. Aí você pode se perguntar assim, mas por onde eu perco o zinco? O zinco, pessoal, ele é perdido principalmente pelo nosso suor, pela nossa transpiração. Mas ele não vai ser perdido somente por isso. A gente perde zinco pela urina, a gente perde zinco pelas fezes, a gente perde zinco pela ejaculação. Aí alguns de vocês podem se perguntar assim, pô, mas agora então eu vou ter que controlar o número de vezes que eu ejaculo. Teoricamente, o número de vezes que você precisa ejacular para ficar com uma deficiência de zinco seria uma frequência muito aumentada. Quanto aumentada? Isso não tem muito na literatura médica estabelecido. Quantas vezes você precisa ejacular para que você perca o zinco? Mas, de fato, habitualmente as pessoas que têm relações ali 3, 4 vezes por semana, eventualmente se você pratica a masturbação também, de forma não exacerbada, tem gente que vai ejacular aí 3, 4, 5, 6 vezes por dia, a pessoa que tem o vício ali na masturbação. Mas, de modo geral, não é algo que vai fazer você perder o zinco. Mas eu queria falar também para você a respeito de alimentos que podem te ajudar a recuperar o zinco. A gente pode encontrar o zinco em várias fontes de alimentos, principalmente em frutos do mar, em carnes, leguminosas, nozes. Enfim, eu vou deixar uma lista aqui para vocês, porque são vários alimentos, ficaria meio improdutivo eu gravar só falando sobre alimentos. Então, você vai ter uma lista aqui falando sobre esses alimentos. Agora, mesmo fazendo a utilização desses alimentos, pode ser que você esteja com uma deficiência do zinco. E aí, o que a gente pode fazer para melhorar, então, essa sua concentração de zinco no seu organismo? Hoje, existem medicamentos manipulados, onde você pode fazer a manipulação, de preferência, né? Você vai até um profissional de saúde, se consulta, verifica se esse é o seu problema. E se esse for o seu problema, existe a recomendação de você fazer uma reposição de zinco. Teoricamente, segundo esse artigo, 220 miligramas de zinco, de sulfato de zinco, seria equivalente mais ou menos a 50 miligramas de zinco elementar, duas vezes ao dia, de aproximadamente 1 a 4 meses, seria o suficiente para a gente ter níveis adequados de zinco. É importante ter um acompanhamento, porque tanto a falta quanto o excesso de zinco podem trazer malefícios para a sua saúde. E eu queria chamar a atenção, para você que já acompanha aqui o nosso canal, provavelmente você já sabe o que eu vou falar agora. Eu não acredito, e na verdade não sou eu que acredito, a literatura médica mostra isso, que você vai resolver o problema da sua vida repondo o zinco. Então, às vezes, você vendo esse vídeo, pode dar a impressão assim, poxa, resolvi o meu problema, agora é só eu tomar ali um comprimido de zinco que resolveu o problema. Mas muitos homens acabam tendo outras questões para serem resolvidas que não só o zinco. Por exemplo, você está obeso, você está sedentário, você está brigando direto aí com a sua esposa, com a sua parceria, você está estressado, está dormindo mal. Muito provavelmente, você pode até ter uma falta de zinco, mas você repondo o zinco, dificilmente você vai conseguir melhorar a sua ereção, seus níveis de testosterona, só repondo o zinco. Vai ser preciso uma abordagem muito mais ampla, uma série de recursos ali para que você melhore de fato. Agora, de início, o que eu queria propor aqui para você? Tem falta de zinco? Precisa repor zinco? Começa pela alimentação. Cuida ali do básico, né? Agora, não é zinco? Existem outros fatores que a gente precisa analisar, como esses que eu acabei de mencionar aqui nesse vídeo, que podem estar te atrapalhando. Muitas vezes a gente acaba procrastinando algumas coisas, algumas questões, e não iniciando de fato aquilo que a gente precisa fazer. Zinco é importante? É importante sim. A gente precisa do zinco, mas ele não é tudo. Você ficou com alguma dúvida a respeito desse resumo aqui que eu fiz para vocês sobre a função do zinco? Você tem a curiosidade de saber sobre outros oligoelementos também? como magnésio, como cloro, como cálcio? Se você tem essa dúvida, deixa aqui no comentário, que eu vou gravar mais vídeos a respeito desse assunto, sempre trazendo aqui para vocês um embasamento científico, e esse é um artigo bem recente, bem legal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, e até a semana que vem.